Inspire profundamente. Solte devagar. Essential Enhanced Formulas apresenta College and Resilience. Uma fórmula inovadora que com sabedoria propõe o retorno à homeostase. Nutre a pele e favorece uma renovação diária mais saudável e completa. Coloque sua intenção para voltar ao equilíbrio. Liberte-se. Retorne ao seu estado natural. Retorne ao seu estado natural. at Obrigado.